Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para renegociação de dívidas com o FIES. Alessandra Lago tem as informações. O prazo para o estudante pedir renegociação da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 10 de outubro, de acordo com portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o MEC, são mais de 500 mil alunos que estão com os pagamentos atrasados, um total de 11 bilhões e 200 milhões de reais. A dívida poderá ser parcelada em no mínimo 48 meses. Até abril, o último pagamento tinha que ser feito de uma vez só. Os devedores devem procurar a instituição bancária. O valor da parcela resultante da renegociação não poderá ser inferior a 200 reais. E há ainda a parcela de entrada de 10% da dívida ou mil reais, o que tiver o maior valor. Só podem pedir a renegociação os estudantes que assinaram os contratos até o segundo semestre de 2017, com parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e que não estejam na Justiça. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pelas redes sociais que depois da dispensa de vistos para turistas americanos, australianos, canadenses e japoneses, O Parque Cataratas do Iguaçu recebeu quase 40% a mais de visitantes desses países, na comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos ver agora por que as cataratas do Iguaçu estão entre as sete maravilhas do mundo e atraem tanta gente. As cataratas são consideradas uma das sete maravilhas mundiais da natureza. Elas são formadas pelo Rio Iguaçu numa área rochosa, que tem o formato de uma ferradura de aproximadamente 2.700 metros. Entre o Brasil e a Argentina, existem 275 quedas, com cerca de 80 metros de altura. No lado argentino, também foi criado um parque para cuidar das cataratas e receber turistas. Mas como a maior parte das quedas fica na Argentina, a vista do Brasil é mais privilegiada. É possível olhar as cataratas por vários ângulos, caminhando pelas passarelas, que ficam perto das quedas d'águas. Um espetáculo que impressiona os visitantes. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto